Eterno Deus, Senhor dos céus És minha luz e salvação Eterno Deus, gracioso Pai Sempre o Teu nome eu louvarei A Ti entrego o meu coração E todo o meu ser Dá-me paz, real poder E consolação Eterno Deus, bondoso Pai Meu bom pastor, vem me guiar Vem me proteger, meu dia a dia amparar A Ti entrego meu coração E todo o meu ser Dá-me paz, real poder E consolação Testemunhar Convidar, convidar e transmitir O amor Do meu viver Testemunhar, convidar e transmitir O amor A cada instante A cada instante A cada dia Do meu viver A cada instante A cada dia Do meu viver 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 Do meu viver